Nossa, eu tenho dois, né, também? Você... Ah... Foi dada a largada. Último jogador vivo. Tem Pintax. Veio exatamente onde você está. Não sei, eu tô indo. Só que não tá contigo, não. Relaxa, relaxa. Ó como é que beita. Ó, de novo agora. Restam 30 segundos. Cara, eu não entendi nada. Tem uma cara no teu pé, hein, Taxi? Calma. Não. Meu Deus. Essa foi ruim. É, não tinha muito, muito o que fazer, velho. Não acredito que tu comeu aí, Snoop. Vão temer inimigo habitado. Descarnico em trevas. Nossa. Ai, é isso, né? O Bruin tá bem sem vida, velho. Poxqueira, 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 poxqueira. Poxqueira, poxqueira, poxqueira. Alp. Essa aqui foi muito boa. Pode passar, pode passar. Pode deixar passar. Alvo no chão. Mano, não muito mais, pera. Mas, boca. Só morro. Tem um bobo aqui. Tem céu, atenção ainda. Essa é um inimigo. Ela tava aqui pro B. Tem um precário aqui pra fazer isso. Vai cair bom, vai cair bom. Spike comigo. É, caiu B. Eu tava sem colete também. Spike com medo aqui atrás, relax. Cara, eu vou te curar. Parece que é o ataque. Não dá cara aqui pro roca, não. Resta um 30 segundos. Resta um e um. Não, não, não. Não, acabou com o tempo. Foi entrar no ataque. Tirei o ataque. O já entrou, entrou bom, entrou bom. Entrou no ataque. Caiu o hookah. Peguei, peguei. Vou logo atrás. Spike plantada. Não, foi o nosso cara que veio. Nossa. Tô me confundindo muito. Eu tô fazendo smoke, eu nem tenho smoke. Não, só já tem que aprender a olhar que personagem eu jogo, né? Pode vir, pode vir. Limpei a B já. Cuidado, cuidado. Céu, céu, céu. Toma H. Mais um, céu. Fui, acho que até achei isso, o Raze. Certa um e um, quatro mortos. Não, mata, mata. Comigo, comigo, embaixo. Certo. Caralho. Obrigada. Tô sem vida nenhuma, velho. Ai. Olha que arma ruim de longe, velho. Tem cura, Berling. Mais um no céu. Certa um inimigo. Não tem tempo mais. Não tem. Não tem. Eu pego. Tô fechando aqui. Tem um Jett parado ali em cima do bagulho. Tem uma fantasma da frente já. Pode passar a garagem e pega. É isso que dá. Tem uma Raze na passarela ali. Que mano. Tinha um jogador vivo. Tá de susto. Caraca. Jett? Oi. Essa era, sei lá. Falou comigo? Não. Parou. E a Jett marcando a bomba lá. Foda. Ai, eu acho que cê é bom, hein, mano. Obrigado. Foda. Dois meio e dois bomb. E um B. E um B. Ah, já tem no CT já. Nossa, mas aí... É. Caralho. Último jogador. Ah, nossa senhora. Tem nas costas, tem tudo. Ah, seu, seu, seu. Não tô B ainda. Amém. Amém. Não dá um, não dá um. Eu amado esse boneco, viu? Não foi ganhante, Alex. Encontra o balão. Recarrega, recarrega. Você ganha, velho. Ah, meu amigo. Eu não sabe até da onde. Vai dar a volta mesmo, parceiro? Viu. Meu amigo. Valeu, Etec. Que porra, né, nós. Essa ult é muito boa, né, mano? Essa ult aqui, ela é legal, cara. É legal.